Fala galera, ó, conforme as fotos aí que vocês viram, vocês viram como é que tava o carpete, né? Ó, esse lado aqui que eu ainda não fiz a limpeza, ó, muita sujeira, muita poeira, é, marcas, né? Coisas que caem, aí ó, como é que fica, ó, tira mancha legal, é, é um composto aí, pô, legal pra caraca, dá pro alto, né? Eu uso já há bastante tempo, é tecido, teto, plástico, vinil, couro, fibra, fórmica, então, é um tira mancha e um auto limpante aí legal, não precisa enxague, somente basta borrifar, ó, deixa ele agir por um instante, depois com o auxílio de uma escova de roupa, uma escova maior aí, legal, né? De preferência que seja dura, só vir esfregando, né? Pra poder fazer a limpeza e deixar legal. O carrinho tá bem largado, bem sujo, então tem que dar uma tratada, né? Ainda mais esse carro que vai pra pescaria direto e é o carro da família, tem que tá sempre numa condição legal aí de uso, pra os ocupantes, né? Os demais ocupantes do carro não reclamar depois. Aproveitar, né, galera, pra dar uma higienizada, dar uma limpeza aí profunda no carango, vai ser uma semana de mar alto mesmo, de ressaca, tá começando a partir de hoje, então, já que a gente vai ficar de castigo sem poder ir pescar no mar, a gente aproveita pra dar um trato aí no carango, dar uma higienizada. Começar pelos carpetes, depois a gente vai mostrando pra galera aí como deixar seu carrinho cheirosinho, sem aquele aroma de peixe, e limpinho, né? Que, porra, é muito bom, galera, viajar no carrinho cheirosinho, limpinho. Essas capas de couro, onde tem esse símbolo, sempre ficam bem sujos, então, o segredo é borrifar o produto, e... ó... ó... ó o caldo escorrendo. O segredo também é... lá vai a escova, hein? Não adianta esfregar o carpete, porque depois a gente esfregar aqui não. É... que diferença, hein? Tá dando pra ver essa distância toda, hein? Caraca, galera! Que caldo! Que caldo! Olha a cor da água que saiu, hein? Ó! Esse boluzinho branquinho de novo. Vamos pra esse... Aí, galera! Banco limpo, bem higienizado, tudo bem limpinho, cheirosinho. Aí pode passar um silicone aí, ou até uma loção, né? Hidratante. Pra... Essa capa de couro ficar legal. Eu não passo silicone, não, que minha esposa reclama que fica escorregando muito. Então... Eu venho... Passo... Um... Uma loção hidratante que já fica... Mais que suficiente. Isso! Fica cheirosinho também. Fica legal. Só... Jogar pra dentro do carro. 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 A CIDADE NO BRASIL